Parece fácil, mas não é Quanta pedrada no caminho Tanto que eu pelejo Pra seguir, mas não consigo Me deixa chegar a falar Tenho um sonho a realizar Mas não consegue Por que é tão difícil assim? E o Deus que você serve Aonde está o seu agir E o Deus que nós servimos Mostra onde o seu agir E agora todos vão ver O inesperado aconteceu E meus inimigos que não acreditavam Podem ver Realizou o tempo de adorar Realizou o tempo de cantar E os trititonés por Jair Realizou Se não depositava A sua fé em nossa chamada Não dava amor Não, não Humilhava Desprezava Até pisava em nós Mas graças ao pôr Deus Ele não muda, não Ele é o mesmo ontem e hoje Ele é a nossa salvação E agora todos vão ver O inesperado aconteceu E meus inimigos que não acreditavam Podem ver Realizou o tempo de adorar Realizou o tempo de cantar E os trititonés por Jair E os trititonés por Jair E os trititonés por Jair Realizou E agora todos vão ver O inesperado aconteceu E meus inimigos que não acreditavam Podem ver Realizou o tempo de adorar Realizou o tempo de cantar E os trititonés por Jair E os trititonés por Jair E os trititonés por Jair Realizou o tempo de adorar 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 Realizou o tempo de adorar